Salve galera do canal, caro antigo com vocês, aí é top demais. Então galera, vou soltar um videozão aí pra vocês, que meu amigão Amadeu compartilhou com a gente aí pra trazer pro nosso canal, tá bom? De dois lados, e tem um Opala também, entendeu? Compartilhar com vocês aí, já se inscreva, tá bom? Se você não for inscrito aí, deixa seu like aí que é muito importante pra gente e vamos pra mais um videozão, valeu! Menino aí, foi um prazer igualmente, pra te ver. Meu voz aí? É, não sai não. Demorou, vou só fazer a escritinha ali, que o moleque tá na cor ali. Vai deixar aberto, querido, filmar. Eu já colei já, rapidão. Falou, e ali? E olha, vai lá que você trava a porta, dentro lá dentro. Olha aí que tava a porta que me abriu. Põe, tá funcionando, o motor original nunca mexeu. Nunca mexeu. Nunca mexeu. Não. Os donos desses caras aqui, eram tudo velhos. Cara velho. O que acontece? Eu tinha vontade de mexer, mas chegou a Covid, chegou o tempo, acabou de desgramar. Acabou tudo. É tudo original, não tem nada dentro que não é. Não é? Não. Agora eu tô aí. Falou? Precisamos vender esses caras. Show casa pra mim lá do outro lado do mundo, eu vou ter que acabar de fazer burras, trens. Aqui você mora aqui? Moro. Só que ali, se você puder depois filmar, aí você filmar, só que tá cheio de trens dentro, mas dá pra você... Não. Dá pra você ver. Só de filmar por fora... Aí você pega meu telefone, eu te mandava a foto agora mesmo, Zé Vida. Na Braba. Do 400? Do 400, né pai? Ela é seis cilindros, mas bonita. Gasolina, original motorzão verde. Só que ela tá bonita. Ela mesmo, acho que ela tá com o documento certo, ela precisa mesmo dar uma pintura nela. Se fosse, eu ia, sabe o que eu ia fazer? Eu ia ter um amarelo ouro, que ela tem um tipo um creme amarelo lá, meio original dela, mas eu meti um amarelo ouro e polia as rodas dela. Só isso que eu ia mexer. E aqueles maniquenes, você que inventou aquilo lá? É o Zingir. O povo passa aqui e fica, opa, tem gente, eu mexer não. Eu ia achar peça, sei tudo. Achei todas as peças. Eu ia comprar, eu pedi a lente do farol daquele ali. Nossa. Vocês vão pegar essa lateral aqui. Você passou, eu fiz assim. Eu te amei. E aí, minha loura? O homem dá poder pra ele. Você ficou no poder, esqueceu de mim. Eu fui desde aquele acidente, a coluna dele não dobra mais. Espremiu pra chutar dele, vou lembrar. Mas temos galinha. Mas tem galinha, tem galinha, não tem, pai? Tem, tem galinha espanhola. Tem galinha espanhola. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele está empolgado. Ele está empolgado. A lua está ali, olha. E funciona tudo os carros aí, viu? Limpador, lanterna. Tudo disponível pra venda. Tudo com documento. Quero dizer que o futuro não faz um pacote pra ele. Eu vou tirar esse carro a semana, eu vou levantar as rodas dele. Esse aqui não ligou ele, ele entrou pra dentro, deixa que eu arriscou. Deixa eu filmar aí, acho. Deixa eu ver aí, sai. Esse carro é bonito, né? Não, é pra dentro da água. É, pra dentro da água. É, agora vamos o que beber. Ai, tem um tanto de perada. Eu comecei a mexer, eu falo, ah, o que espera mesmo mesmo. O que é dinheiro? Isso é muito fácil. Carro original, igual a seu. Ó, ó o portal, ó. 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 Tudo bonitinho por dentro, tá, motocélio. O que foi? Só tem gatinho. Esbarralhado. E ó, tem que depois tirar a contração de trabalho. Ó, a gatolina dele é bem aqui, ó. E a gatolina dele é bem aqui, ó. Tem com dele. Ó, tem. Número. Olha a Toyota original. Olha a Toyota original, viu? Olha a Toyota original, viu? Ele é bem bacana. Olha os vigias aqui, Pedrão. Olha aqui, ó. Esse aqui é o vigia. Da casa do meu amigo, que eu acabei de conhecer aqui. O Dionísio. Gente boa. Ele e o Iago. Olha aqui, o Iago. Olha lá, faz, gente, e fecha. Ok. Não, eu vou pôr na fe... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL